Uhul! Hey! Ho! Nós temos união! Amigos! Ai, onde eu tô? Mas o que foi que aconteceu? Você explodiu numa pilha de... Glitter! 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 Ai, pôneis, vocês sabem que horas são? Calma, o quê? Esse glitter todo tá deixando a minha crina seca! Me desculpem, pôneis. Minha magia de alicórnio tem vontade própria. Não consigo controlar. E se usar uma palavra mágica? Uma que te ajude a trazer o seu alicórnio interior. Uhul! Que tal um jargão tipo asas ou vamos voar? Uhul! Ah, já sei! Super alicórnio! Super alicórnio? É, faltam uns ajustes. Uhul! Você não vai muito longe com essas asinhas aí. Ai! Ela tem razão. Eu não posso ajudar ninguém assim. Fica tranquila, Sunny. O que você precisa de um viso novo? Uma transformação digna de um alicórnio! Vamos precisar de luzes, mechas, um pouquinho de glitter, esmalte, esfoliante e uma chapinha. Você não tá falando de... Eu tô sim. Vamos ao trabalho. Um, dois, três, quatro. Vem se transformar no mato. Cinco, seis, sete e oito. Só sai daqui se sentindo. Tupelar. Com brilho no olhar. Brina de diva pra arrasar. Vai! Se mostra! Toda renovada na moda. E voilá! É... Acho que não funcionou. Nossa, Pipe. Você é boa. Eu sou a próxima. Mas olha pelo lado bom. Pelo menos a crina cobre um pouco aquelas suas asinhas. Não, 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 não. Isso não é só sobre uma crina. É sobre inspiração. E nada inspira tanto quanto um pouquinho de perigo. Certeza que isso vai liberar suas habilidades de alicórnio? Ai, não sei não, hein, Zip? Ahn... O que era pra eu estar olhando? Tem certeza? Isso parece... Legal! Impossível. Você vai mandar bem. Vem cá, vamos tirar essa crina do rosto. Pronto! Bem melhor. Dá pro gasto. Preparar. Apontar. Vai! Ah! 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 E acham de fantástica, maravilhosamente incrível. Uma roupa nova de alicórnio com certeza funcionaria. Talvez com alguns acessórios. Eu podia incluir fogo nesse percurso. Sabe o que você acha? Aham. Nossa, foi um completo desastre. Sabia que ia te encontrar aqui. A Pipe me contou o que houve. Você tá bem? Parece que os outros pôneis estão crescendo tão rápido. E eu me sinto... lenta. Você ajudou os pôneis a acreditarem na magia. Agora é hora de acreditar na sua própria magia, Sunny. Aqui. Valeu, Hit. Se fosse simples assim. Essa não! Os podrinhos! Vamos lá, Sunny. Você consegue. Eles precisam de você. Eu consegui! Agora eu só preciso descobrir como acabar com o glitter. Sabia que você ia conseguir, Sunny. Francamente, Misty. O que tá acontecendo? Opaline, não tô enxergando. Misty, faça alguma coisa! Aqui tá você. Opaline, já pode me soltar. Estamos bem. O que foi isso, Misty? Paraguidismo! Ah, isso? Você nunca me escuta. Eu só pedi pra você... Conseguir informações sobre os cristais mágicos e como eles funcionam. Isso ainda é o que você quer. Não é, Opaline? Sim. Bom, anda logo. Então, vamos nessa. Oi, Unicoelis. Não liguem pra mim. Bom jantar pra vocês. Eu não planejei bem essa parte. Ah, que pra isso? Algum pôni tentou invadir a casa. Mas quem faria isso? Estão atrás do quê? Talvez o vidro tenha caído sozinho. O quê? Pode acontecer. Olha, até que é legal. É tipo um mistério da vida real, sabe? Legal? Pip, um pôni tentou roubar os cristais que nos devolveram a magia. Isso não é legal. É perigoso. A Zep tá certa. E como Alicórnio, é minha responsabilidade proteger os cristais e todos os pôneis de Equestria. Desculpa o atraso. O Spark transformou minhas chaves num enxame de abelhas. Eu tive que buscar mel e... E aí? O que eu perdi? Chegou bem a tempo, Hit. É hora de eu me tornar Alicórnio que Equestria precisa. Mas pra isso, eu vou precisar da ajuda de todos. Uhul! 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 Vai, Sunny, repete comigo. Eu sou forte! Eu sou forte! Sou determinada! Eu sou a Alicórnio! Eu sou determinada! Uhul! Eu sou o Alicórnio! Uhul! Você conseguiu! Demais! Sunny, fui incrível! Eu nunca vi um bonefone tão rápido! Me fala alguma coisa sobre os cristais, Misty. Por que você tá demorando tanto? Bom... Ah, acontece que eu... O que foi isso? Tem um pônei aí? Temos que sair daqui. Depois nos falamos, Opaline. Como assim depois nos falamos, Misty? Eu ouvi alguma coisa bem... Por aqui. Ah, aquela moita acabou de se mexer. Ai, Ritizinho. Você tá vendo coisas, amigo? Moitas não se... Ah! Nossa! Olha, lá vai ela! Ah! Oi, Sunny! Misty? Ai, ainda bem que é você! Eu pensei que fosse algum pônei perigoso. Olha pôneis! É só a Misty! Oi, Misty! É, a boa e velha amiga Misty. Um belo voo, Sunny. Super incrível. Desculpa, tem que ir. Tchau, Misty! Amiga, é? Eu não tenho tanta certeza. Easy, vem cá! Senão você vai perder os fogos de artifício de verdade. Ah, esses são de verdade pra mim. Ficar girando assim me deixou uma Easy tontinha. Próxima parada, Bridalwood. Para a grande queima de fogos da União. Ai, eu amo que estamos todos juntos hoje. Ai, eu amo ver fogos. E esses não são fogos quaisquer. Fogos de unicórnios são totalmente mágicos. E sim! Muito bem! O Mirante é logo em frente. Venham comigo. Eu conheço essa floresta como o meu casco da frente. E o de trás também. Ei! 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 Cuidado! Todos esses galhos por aí deveriam estar amarrados antes que algum pônei... Se machuque! Você tá bem, Sparky? Ai, não! Eu tô presa! Uau! Onde nós estamos? Petfis? Pôneis? Olá! Ai, não! Acho que estamos... Perdidas! Olhem o meu cabelo! Parece que eu fui arrastada pelo meio do mato! Tem só uma coisa bem aqui? Olha! Toda a raça pônei tá aqui! Na verdade, eu dei uma contada e... nem todo pônei tá aqui! Glory is the shell? Ai, não! As pipifãs! Elas sumiram? Sumiram? Ah, não! Que dó das pipifãs! Essa floresta vai engolir essas duas! Belezinha, pôneis! Fiquem calmos! A Izzy conhece Bridewood como seu casco da frente! Né, Izzy? Ah, é! Claro! Sem problemas! Mas só que tem um problema! Bridewood é gigante! Eu não sei nem por onde começar! Ai, não! Que foda-se! 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 Pôneis-foco! Precisamos de um plano para encontrar as potrinhas! Devemos usar magia de pôneis terrestres para abrir as árvores da floresta! Fala sério! A gente precisa sobrevoar a floresta! Vai ser muito mais rápido se procurarmos lá de cima! Vocês Pegasus acham que resolvem tudo no bater de asas! Mas vamos! Vamos! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaah! de união que esperávamos, né? Eu tive uma ideia. Todos os pôneis escutem aqui. Nesse momento, duas potrinhas estão perdidas. E a única coisa que importa é encontrá-las. A Sunny está certa. Temos que trabalhar juntos. A Sunny! Aqui embaixo! Socorro! Achei! Elas estão bem! Pôneis, façam uma trilha entre mim e a clareira. Sigam a trilha das Cutie Marks! Minha voz! Ai, eu tô tão feliz que vocês estão bem! Mas que vista! É! E os fogos também estão incríveis! Nós podemos fazer qualquer coisa quando trabalhamos juntos! Ai, olha! Tá começando! Olha só! Preparar pra pousar, Jimmy Pegasus! É só um evento esportivo, pôneis! Não tem que se mostrar! Toda equestria tá assistindo, Sunny! Hit, solta as lanternas! Lanternas? Não, Hit! É entendido! Lanternas no ar! Espera, Hit! Oi! Eu só não... Você falou vão? Easy! Não! Vão? Não! Vocês ouviram o time unicórnio? Vão! 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 Bomba chegando! Atenção, pôneis! Se protejam! Prontos pra começar? Cuidado! Ai, mil desculpas! Hoje era pra ser um dia tão legal e eu... Tudo bem, Sunny. Não tem problema. Talvez um probleminha. Com a equestria toda competindo pela primeira vez, é muita responsabilidade. Como você está? Eu tô bem! Não você, Thunder. Até pra uma rainha, seria muito pra fazer sozinha. Eu sou um alicórnio! Podem deixar comigo. Que as Olimpíadas de equestria comecem! Minha fanta-core! Minha fanta-core! Parou! Voar é contra as... Regras! Atenção! Preparar? O regulamento não diz que o barco tinha que estar na água. Eu saberia. Eu li 17 vezes. Talvez se os unicórnios soubessem controlar os rémos... Na verdade, estávamos controlando até não conseguirmos mais. Eu preciso de uma transformação urgente! Oh-oh! A magia! Mas isso era pra unir os pôneis. Os babyfans não podem me ver assim! Não se preocupem, pôneis. A Sunny sempre tem um plano. Não é, Sunny? Ser líder é muito difícil, não é? Todo pônei acha que temos respostas pra tudo. Todos esses pôneis diferentes juntos é fácil de irritar o casco um do outro. Você e seus amigos devem ser assim também, não? Eu acho que às vezes somos tão diferentes, é complicado. Mas quando trabalhamos juntos e ouvimos uns aos outros, nossas diferenças se tornam qualidades. Como em um time? Pôneis! Pôneis! Essa Olimpíada não é sobre vencer! É sobre celebrarmos nossas diferenças e trabalharmos juntos! De agora em diante, cada time vai ser uma mistura dos tipos de pôneis. Uma representação da união que torna Equestra tão especial! E os jogos... Reconhecem! E o vencedor da primeira Olimpíada de Equestria é... Ninguém! Cada time ganhou uma competição, então deu um empate! Então a gente ganhou, né? Vamos muito bem, time! E faz todo sentido! A primeira Olimpíada de Equestria! E Equestria toda venceu! Juntos! Muito bem, Sunny! Podemos jogar agora? Muito bem, pôneis! Peguem um pedaço! Essa é a melhor torta de frutas de toda a My Time Bay! Delícia! Opa! Opa! Olha a cara de vocês! Pê, você tem literalmente torta até na orelha! Pode crer, verdade? Ah, essa ficou fofinha! Então... Eu tava pensando que pro sorvete nós podíamos... Ah, ah, eu volto já já! Misty, me diz por que você tá demorando tanto! Já se esqueceu pra que eu te mandei até aí? Isso aí, na sua crina. É torta? Ah, é... Longa história! Ah, eu volto já já! Eu prometo! Lembre-se, Misty! Pra mim, isso é muito importante! Vê se não me decepciona! Aí, Misty! Estamos escolhendo sorvetes! Vem logo! Ah, tô indo! Não posso ficar esperando sentada por aquela pequena pônei patética! Eu tenho coisas mais importantes a fazer! Curvem-se para mim, pôneis! Sim, pode ser violento, mas isso é o que me torna a perfeita! Lixo! Desapega! Brega! Fora! Queima! Mas será que provoca medo? Feroz! Poderosa! Você tem mesmo que estar com medo? Eu vou te sentir! Eu vou te sentir! Por que você tá demorando tanto, Misty? É sério! Eu já tô indo! Estamos sem margem pra erros aqui, Misty! Não se preocupe, Opalinho! Não vou te decepcionar! Ai! Eu sou a Sunny! E eu acho que todo pônei deveria ter magia! Eu tenho tantas amiguinhas! Então aproveite a magia enquanto ainda tem! Porque assim que eu colocar os meus cascos naquele sopro de dragão, eu serei a licorna mais poderosa! E você e todos aqueles seus amigos patéticos serão meus súbditos pelo resto de suas vidas! Bem-vindos ao Patakuri com a Jess! Para começar, você só precisa de um molde e seu esmalte de casco favorito! Patakuri em casa pode ser super chique! Ah! De novo! Ah! Ah! Sua tola! Como você deixou um Guaxi-Córdia entrar aqui? O quê? Ô Pauline, você tá bem? Largue essa capa, senão eu vou... Ah! 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 Ah... Ah! Estou te avisando, o voedor! Ah-ha! Ah, se eu tivesse meus poderes... Se isso manchar, você vai ver só! Você vai pagar por isso, seu animalzinho de... Don Pauline! Eu peguei! Vitamina de kiwi mamão com toque roxo, como você pediu! Finalmente! Agora sim. Agora, Misty, isso é crucial! Me ajuda a escolher uma coroa bem poderosa. Mas você falou pra eu ficar de tocaia no melodia da Kri nessa noite. E o karaokê já tá pra começar. Eu não posso perder isso. Eu volto mais tarde! Ela nunca vai se casar com esses é ninguém. Como não amar uma boa faxina? Ai, meu primeiro patins! Guardinha! Ou talvez recicle! Ou talvez doe! Oi? Izzy, o que você quer fazer com essas pedras brilhantes e barulhentas? Ah... Izzy? Eu tô quase conseguindo! Izzy, não! Ah! 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 E para o meu próximo truque, vamos fazer isso de novo! Uau! Surpresa, minha sanizinha! Ah! Pai? Então você encontrou o velho cobertor da família. É lindo, não é? Na verdade, é um artefato muito antigo passado através de dez gerações. Outros pedaços foram escondidos em Zephyr Heights e Bridewood no passado. Um dia, a magia retornará. E eu sei que vai ser você, Sunny, que vai conseguir fazer isso. Mas ainda assim, vai precisar da família toda pra conseguir os outros pedaços. Família toda? Mas sou só eu agora. Isso cheira... Ah! Mistério! Mas pra mim isso tá cheirando aventura! Vamos lá, pônei! Ah, que surpresa maravilhosa! Rainha Haven! Nós temos uma pergunta! Nossa! Esse cobertor! Minha sala do trono não vê isso há séculos! Onde você encontrou isso? A sala do trono! Sabia que era familiar! Valeu, mãe! É... Por nada, querida! Eu acho... Hum! Então é aqui que o outro pedaço tá? Mas como que... Deixem comigo, pôneis! Abra-te, pôneisis! Qualquer momento, vai! A mamãe não vai gostar nada disso! A mamãe não vai gostar nada disso! Kit, precisamos da sua magia aqui! Pode deixar, Sunny! Bichinhos, vamos lá! Agora, levantem! Kit? Eu... É... Quis dizer a sua... Outra magia! É... Faz mais sentido mesmo! Mas valeu, time! Eu conheço esse lugar! Será que devíamos... É... Isso mesmo! Meu trono! Guardas! Tcharam! Eu falei igual na foto! Vamos ver se eu ainda me lembro como funciona! Única dobra! Nossa! Que lindo! Pronto, pôneis! Quando eu apertar essa pedrona... Tem que apertar as outras na ordem, tá bom? Ah... Que nem nos gênios! Só que maior... Mais difícil... E com lama! Nós vamos conseguir! Então tá! Únicação! Boa, Sandy! Vocês viram isso! Vocês viram o Tá pronto? Vai! Deixa eu ver! E... pronto! Nossa, é lindo mesmo! E é hashtag vintage! Somos nós! Você deve estar pensando que a nossa família é pequena demais pra tudo isso. E você está certa. Mas família é só uma palavra bonita pra pônis que estão sempre juntos. Amigos podem ser a sua família. E eu sei, Sunny, de casco e coração, que um dia você vai encontrá-los. Eu já encontrei, pai.